Você se considera um amante de tecnologia? Então se prepara para ficar surpreso! Hoje eu vou trazer 10 curiosidades sobre tecnologia que você com certeza não sabia. Desde uma linha de roupas da época que flopou totalmente, até a oportunidade perdida do Yahoo de comprar o Google por apenas 1 milhão de dólares. Mas peraí, essas não são as únicas surpresas que eu tenho reservadas para você. Fique aqui até o final e descubra outras curiosidades incríveis que vão deixar você impressionado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para você não perder nenhum vídeo. Agora, vambora! 1. Linha de robôs da Apple Todos aqui devem conhecer a Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que foi pioneira no conceito de smartphones. Ela sempre foi conhecida pelo seu estilo mais clean e conceitual, mas poucos sabem que ela já lançou uma coleção de roupas e acessórios que flopou totalmente. Essa coleção se chamava Apple Collection e foi lançada em 1986, após o CEO da Apple ver que os funcionários da Sony usavam roupas com a logo da empresa japonesa. O intuito era promover a marca pelo próprio público, o qual eles julgavam ser muito fiéis aos produtos da empresa. Infelizmente para eles, a linha de acessórios que não tinha apenas roupas, mas também carnivetes, relógios, bolsas e outros itens, foi duramente rejeitada. Algumas estimativas mostram que apenas 300 peças foram vendidas, um verdadeiro fracasso. 2. Recusaram comprar o Google por 1 milhão de dólares Hoje em dia muitas pessoas mais novas não conhecem o Yahoo, mas um dia ele foi o maior buscador da internet. E pelo incrível que pareça, no seu auge, eles tiveram a oportunidade de comprar o Google por apenas 1 milhão de dólares. E eles recusaram. Essa oportunidade surgiu de novo em 2002, quando o Yahoo tentou comprar o Google por 3 bilhões de dólares. Mas o Google pediu 5 bilhões na negociação. Assim, mais uma vez, o Yahoo desistiu da compra. Ironicamente, o Google vale hoje mais de meio trilhão de dólares, enquanto o Yahoo foi comprado por apenas 4 bilhões pela Verizon em 2016. 3. O aparelho eletrônico mais vendido da história Essa não é tão fácil de acreditar. O aparelho eletrônico mais vendido de todos os tempos foi o Nokia 1100, fabricado na Finlândia. Sim, aquele mesmo que tem fama de nunca quebrar. Foram vendidas 250 milhões de unidades do aparelho. Por efeito de curiosidade, o segundo mais vendido foi o PlayStation 2. 4. O e-mail foi criado antes da internet O primeiro sistema de e-mail era um programa chamado Mailbox, e ficava em contadores do Instituto de Tecnologia de Machutics, ou MIT, já em 1965. O usuário podia deixar uma mensagem para outro que seria visualizada na próxima vez que o segundo fizesse login na mesma máquina. Em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos implementou o AirPlanet, percursora da internet. Nessa rede, surgiu o primeiro envio de e-mail de um contador para o outro, O e-mail eletrônico, como conhecemos hoje, foi desenvolvido em 1971, pelo programador Ray Thompson, que introduziu o símbolo arroba para indicar o destino da mensagem. A World Wide Web, o WWW, apresentando informações no formato de pentexto, levando a internet tangível ao público, só viria em 1991. 5. O vírus mais destruidor e romântico do mundo Nos anos 2000, o Love Bug, mais conhecido como I Love You, começou a circular pela internet. Apesar de ser bastante simples, a forma de disseminação e o tema da mensagem original transformaram a ameaça em um ataque de proporções globais. A estimativa é de que em 10 dias ele tenha atingido 45 milhões de máquinas e gerado um prejuízo de até 10 bilhões de dólares, já que teria atingido empresas e servidores de entidades governamentais. Tudo começa com um e-mail com o título Eu Te Amo, enviado por algum contato da lista do usuário. Sendo que a mensagem que chegava era Faça o favor de chegar o anexo Carta de Amor enviado por mim. Após a abertura do arquivo disfarçado de texto, o I Love You's Healer replicava a parte de e-mails enviados por você a toda a sua lista do Microsoft Outlook e sobrescrevia todos os arquivos de mídia do disco, incluindo imagens, músicas, vídeos e alguns documentos. Até órgãos do governo americano caíram na armadilha e tiveram que desligar os servidores até entenderem o que estava acontecendo. 6. O nome Bluetooth é uma homenagem ao rei dinamarquês O nome da conexão sem fio Bluetooth recebeu o nome do rei em 1997. Foi uma analogia de que a tecnologia uniria os dispositivos da mesma forma que Howard Bluetooth uniu as tribos da Dinamarca em um único reino. O logotipo do Bluetooth consiste em uma rua da delegação Jungir-Furtark para as iniciais H e B. 7. Quem deu o título de Homem do Ano de 1982 foi O Computador Desde 1927, a revista Time, por meio dos seus editores, faz uma homenagem a quem seria a personalidade mais memorável ou importante do ano. O nome do título é Man of the Year. Porém, em 1982, pela primeira vez na história, um destinatário não humano foi selecionado, o computador pessoal. Esse inusitado ensaio animista é um lembrete pitoresco do surgimento da suposta consciência do computador como uma força na vida moderna. 8. 51% do tráfego na internet não é humano. Inclusive, mais de 30% é de programas de hackers, spammers e phishing segundo o BDR Tecnological Solutions, LDD. 9. A primeira página da internet do mundo ainda está no ar. Em 6 de agosto de 1991, o cientista da computação britânico Tim Berners-Lee colocou no ar a primeira página da rede mundial de computadores. Tratava-se de um sumário apresentando a própria World Wide Web, projeto no qual ele já vinha trabalhando havia anos. A página continua em seu endereço original, no site da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, sem mudanças, nada de cores, imagens, apenas texto e alguns links. 10. O nome Google foi um acidente. O Google da matemática representa o 10 elevado à centésima potência, ou seja, 1 seguido de 100 zeros. Por ser um número tão grande e que explica a diferença entre o número imenso e o infinito, Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google, na época estudantes da Universidade de Stanford, acharam que seria cabível adotá-lo como o nome da empresa que estavam criando, já que queriam que a palavra representasse o tamanho de sua grandeza. Os fundadores, no entanto, tinham em mente o nome Google, G-O-O-G-O-L, como ele realmente é escrito, e não Google, G-O-O-G-L-E, como conhecemos hoje. A diferença na grafia foi feita por um dos primeiros investidores da empresa, que ao assinar o cheque perguntou a quem ele deveria ser passado, e quando o Brian e o Page disseram Google, ou o empresário entendeu Google como conhecemos hoje, acidentalmente, então, batizando a empresa para sempre. É isso, galera, esses foram os fatos tecnológicos que provavelmente você não conhecia, mas caso você já sabia de algum deles, comente aqui embaixo. Inclusive, se você gostou do vídeo, eu recomendo que você também acesse o nosso site, o newage.gg. Lá te atualizamos tanto sobre o cenário de games e de tecnologia. E não se esqueça de inscrever-se e deixar o seu joinha, o seu apoio é muito importante para todo o nosso projeto. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima!